E aí pessoal, tranquilo, aqui em Fala Dense, canal Poser em Vídeos, vamos para mais um vídeo de Ride 1 Vamos lá para a segunda parte do campeonato, né, vamos voltar aqui para ver Da World Super Sports, que compete aqui na classe Super Sports, então vamos que vamos Para a segunda parte desse campeonato, que é o primeiro campeonatinho de pontuação, né, fechado Então bora escolher uma moto aqui Cara, não sei quais são as pistas que a gente vai pegar Aqui, templo, canto, serra nevada e clube Miami Miami vai ser o... Cara, a última corrida deu tão certo a Repsol, eu acho que eu vou de novo com a Repsol Eu só vou comprar aqui um kitzinho de óleo para ela Porque senão acaba... Então ah, motor, é isso, né? Beleza Bora aqui comprar um óleozinho de alta qualidade Ah, aqui tá tunado? Já moto ou não? Tá, tá tunado aqui Filtro de ar tá tunado Beleza Pessoal, enquanto isso, quem chegou agora no canal, se gostar do vídeo, por favor Não deixa de se inscrever, tá? Dá uma ajuda do caramba Porque, pô, a gente quer crescer um pouquinho no YouTube, beleza? Então, vambora Tamo com a Repsol Vou esperar carregar aqui Aí, quando tiver tudo carregadinho, eu volto Bora lá, pessoal Tamo aqui no campeonato Vamos que vamos Bora representar o rolê aqui CBR Repsol Vambora Vamos lá Acelera Acelera muito Vamos lá Força Lá vem curva ali Calma, calma, calma Não Imagino eu, né? Apesar da vontade de cair, isso é gigante, né? Porque vocês viram ali que... Pelo amor, hein? Não falei que a vontade de cair é gigante? Eu não falei? Vamos de novo, vai Vamos lá A vontade de abaixar o nível de dificuldade, ó Chega a mão, treme Vamos tentar mais uma com esse nível de dificuldade Vamos lá Vamos tentar fazer as coisas direitinho Porque, meu A gente teve uma recuperação tão boa Mas tão boa Que porra, velho Dá pra... Calma, gente Calma Não vamos cair daquele jeito mais, não Nossa senhora Quase Cabeçada mais parede Não dá certo Vamos lá Bora tentar recuperar de novo Nossa, mas essa saída também Foi tudo errado, hein? Vamos lá Vamos lá Passar esse red Que tá em último aqui Chegamos aqui na galera Vamos tentar fazer uma saída boa de curva Tem uma CBR na nossa frente Já passamos três aqui Bora Bora lá Eita Quase está passando a gente Vamos recuperar, pô Aqui por dentro Dessa vez Bora Toma em décimo Calma Vamos passando a galera Vem cá Esse red já foi Beleza Beleza Tem um cara com a moto lá na liderança Que ele tá Tipo indo embora A moto dele é ligeiramente superior Ao da galera aqui, viu Bora lá Vamos lá Vamos lá Tem uma Kawasaki na nossa frente aqui E tem uma outra moto E tem uma moto que eu não reconheci Tamo no vácuo Eita, fizemos uma curva que dá pente bem pra caramba Ó a R6 Antigona aqui Não, não para galera Beleza Vamos lá Agora estão em segunda Aqui consolidado Na segunda posição Bora subir o morro aqui Pra completar a primeira volta São três voltas A perna do Deus Quase dando cãibra aqui Ai, ai Que susto Tudo que eu Não precisava ter É uma cãibra agora, né Vamos lá Vamos ver se a gente pega O primeiro Vamos fazer tudo pra buscar Precisa saber que moto que ele tá também, né Ok, tá bem rápido Apesar que a gente tá encostando, né Bora lá Toma um segundo dele Caiu um pouco Esse um segundo Imagino eu Bora Que a gente tá colado aqui Já tá Bem próximo Cada curva aqui Já parece que a gente encosta mais É uma Repsol? É nada Vamos esperar chegar perto Pra falar que moto que é Porque De longe assim Não adianta nada Bora É uma Repsol Ah, tá Tá explicado Ou seja É que se bem que a nossa Repsol Tá tunada, né Então Não posso falar nada Eu ia falar Porra, a gente tem mais braço que ele Mas não A gente só tem uma moto mais tunada Mas tá bom O Repsol tá representando A dobradinha da Honda Apesar que essa dobradinha não tá muito legal É que tá Muito próximo de mim Esse Segundo colocado aí Não tá legal não Bora lá Bora abrir essa distância aí Bora melhorar essa situação Porque aqui Esse começo com queda aí Foi bem longe do que eu queria, hein Bora Segura Tomar um segundo já Senti um frio na barriga agora Nessa curva da ponte, velho Você tá de brincadeira A moto deu uma pulada ali Eu falei Pronto Ferrou Bora lá O bonecão do posto Tá doidão Ali na esquerda Bora lá Bora tentar voar aqui Nas curvas agora Vamos Força máxima Vambora Vamos lá Tô mandando bem Tô abrindo em distância Beleza Vamos lá Tô abrindo em distância Tô meio quieto aqui Porque eu tô concentrado Tá, galera Perdoa Concentrado pra não fazer caquinha, né Porque Você sabe, né A mão de fazer Cagada com a moto Chega a treme, né, velho De Já viu, né Eu no piloto aqui O negócio Fica tenso Bora lá Aqui vamos Calma, calma, calma Ufa Achei que eu ia passar reto Na curva Vamos lá Tão liderando aqui Com tranquilidade Agora, viu Vou te dizer que Agora não tá sendo Nenhum trabalho De outro mundo Segurar a moto, não Já abriu uma distância Respeitável aí Não precisamos ficar Arriscando muito Nas curvas Vamos de boa agora, né Só dosar o ritmo aqui Só dosar o ritmo Porque a gente já tá Com 4 segundos De diferença Vamos lá Beleza Terminamos Show de bola Vitória É nóis Já começamos bem o campeonato Obviamente que A gente fez caquinha, né Caiu na primeira corrida ali Duas corridas Acho que a gente caiu Mas tá bom Abriu 5 pontos do segundo colocado E bora puxar Bora puxar a próxima corrida Bora lá, pessoal Estamos aqui na segunda corrida Que eu não lembro o nome da pista Gridão de largada aqui Com a gente CBR600RR ali em primeiro Que é o nosso adversário direto Estamos aqui em Miami Circuito de rua Vamos que vamos Inclusive foi por ver Que tinha esse circuito Que eu não fui com a Com a outra moto Com a F600 Alguma coisa assim Que ela tem 160 cavalos, né 30 cavalos a mais que essa Bora lá Calma, calma, gente Disciplina, galera Disciplina Porque se cair aqui É difícil recuperar a posição Que é mais apertada A pista Bora lá Bora acelerar mais Que a gente tá Que a gente tá muito tempo de pé Na moto Bora acelerar Que a gente tá muito de boa Bora lá Bora tentar mais uma vez Nesse nível Se eu não conseguir Eu abaixo um nível, tá É... Tá difícil acompanhar os caras E eu também Tô sendo bem burrinho Também, né É um estombo muito besta Eu fico bem Pistola Quando eu levo Esse estombo Meio besta Vamos passar aqui S-Red Valeu Um abraço Segura na curva aqui Já tem moto aqui por dentro Vai ter que caber todo mundo Boa E agora... Uita, vocês viram Que a minha moto Saiu de traseira agora, né Foi uma curva no drift Vamos lá Bora lá Tamo na briga da Repsol Com a Yamaha Yamaha Ou a... Eita Ou era a Kawasaki Não sei Posso tá falando bobagem Bora lá Tamo liderando Vamos tentar segurar Eita, porra Calma, calma Ô Repsol Porra Repsol, pare bater em mim Bora Balançou pra tu Contelado a moto agora Ai, meu Deus do céu Bora Eita, agora sumiu O segundo lugar aí Um que não tinha nada a ver, velho Bora lá Beleza Na reta Eu vou tomar a bucha Pra essa moto branca Só não posso tomar Pra Repsol, né, velho Não é possível A mesma moto Tá errado isso aí Bora lá Bom, Repsol Passou na frente Os caras tão numa Briga ferrenha aqui O que tá Dando Sei lá Igualdade pra essa briga Aí sou eu, né Porque eu tô trabalhando o ritmo Todo mundo Tô mais lento que a galera Vamos lá É o mais lento que consegue Trancar a corrida Tá ligado Consegue atrapalhar Todo mundo Já só alguém me derruba Mas vamos pensar Que não, né Ai, quase Quase Que eu faço Cagada Bora Vamos lá Toma 300 milésimos Bora 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 Bom, se chegarem na frente Da Repsol Vai ser muito legal Pro campeonato Porque Vamos pra gente, né Porque assim Dá uma vantagenzinha Dá pra respirar um pouco Bora lá Bora Dessa vez Entramos certinho Na curva A saída da curva Foi bosta Mas a entrada Foi boa Beleza Vamos lá Vamos lá Acelera Essa é a hora Que aquela moto branca Tem que passar A Repsol Chegou a colocar de lado Mas não passou A gente tá abrindo distância Isso é bom A gente começou tão mal Na outra Olha lá Fez a curva por dentro Se lançou na frente Beleza Vamos abrir aqui A terceira e última volta Vamos lá Como que vamos Segura aqui na curva Longe da parede Pelo amor de Deus Longe da parede interna E externa Boa Nossa senhora Mano Se eu faço aquilo ali Eu caio Certeza Você vira a batida De frente Que ela deu Na quina da parede Isso é louco Velho CPU pode fazer o que quer Então E o Dennis não pode Foi isso que passou Apoiou na parede Se sou eu Deixo metade da perna Vamos lá Estamos aqui Liderando Os caras estão na briga ali Agora passou Eu não sei se é uma brilha Eu tô Com o pé atrás Pra riscar ou não Pra não falar merda Vamos lá Vamos que vamos Beleza Abriu aqui Fechou Vamos ter uma saída Eita Saiu melhor né Aê Fizer um Um trabalho melhor Vamos lá Vambora Beleza Bora pegar o retão A CBR Saiu na frente Vamos lá Ele vai tirar pra passar Será Tirou Lá vai por fora Por fora é osso De ele conseguir essa posição Pode ser que consiga Conseguiu É Foi o que eu falei Por fora é osso Ele quase conseguiu Tomar a posição Bom Última curva E a galera vai E a Repsol vai chegar na frente Pô Bom Nossa função a gente fez Chegamos na frente De todo mundo E a gente abre mais uma distanciazinha No campeonato aí Vou puxar a próxima corrida Eita Tamo 10 pontos na frente Foi o que eu consegui ver rapidinho Desculpa Eu ter pulado aí galera Agora É Vamos lá Chegamos aqui É uma MV Agusta Tá galera Perdão Vamos lá É a moto que tava disputando posição E tal Então Bora puxar a próxima corrida Terceira e última Desse campeonato Bora lá pessoal Tamo aqui Na Na última corrida aqui Vamos ver aqui O grid largada E a Marra vai largar na frente A CBR vai largar Lá pra trás Com a gente Boa Duas CBR No caso Acho que é o Rossini Que tá disputando O campeonato com a gente É Qual é o circuito mesmo? O circuito de Serra Nevada Vamos que vamos Vamos pra última corrida Vamos representar Vamos tomar Ah Serra Nevada Com o bonecão do posto Aqui ó No nosso apoio Vixe Aqui a gente tem que ir E ganhar fácil Aqui é a nossa Deep Forest Do 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 Ride É aqui que a gente começou E é aqui que a gente vai bem Vamos lá Bora lá S-Red Já foi Bom O trio lá na frente Tá como? Embrazado, né? Eu não sei de quais motos É composto o trio lá da frente Mas estamos chegando Vamos descobrir já já Bom Uma é uma Repsol Já deu pra identificar daqui A outra é uma Kawasaki Se eu não me engano Tudo juntinho Opa Cheguei pra briga galera Vocês estão bons? Duas Kawasaki aí na ponta Da hora Segurando a Repsol Eu não sei se isso vai Durar por muito tempo Que a Repsol Tá passando Todo mundo lá agora Ui Quase que eu faço cagada Beleza Estamos na ponta Só vamos fazer o nosso aqui Não tenho mais Por que ficar torcendo Contra Ou a favor De alguma outra moto É só a gente fazer o nosso aqui Vamos lá A pista não é uma pista difícil Pista curtinha Pista gostosa de guiar Porque É só curva meio Abertona Sabe? Não tem uma curva Fechadona Fechadona Vamos lá Aqui é uma delícia De correr Você pode acelerar Aqui de boa Pra começar Por que essa pista É tão legal Nas outras Você tem até o apoio Dos bonecos Tô maluco Tá doidão Mas aqui É muito bonequito Tá maluco Tá doidão Bonecão do posto Você vai ver um bonecão do posto Fazer mal pra alguém? Não Só que é o bem da pessoa Na época dos bonecão do posto A gasolina era 2 reais Por que? Bonecão do posto Ajudava as pessoas Aí ó Pessoal Só fica ali dançando Felizão Zelando pela segurança Dos pilotos Vambora Vamos lá Última volta Vamo que vamo Mano A Repsol Representou nesse campeonato Eu não botava Eu arrisquei Mas não botava fé Na minha aposta Gostei Foi muito bem Essa pista Com a Com a MV Seria melhor Mas com a Repsol Tá bom demais Muito Muito bom Vamo lá Últimos metros Boa Vamo que vamo Beleza Reta final Faça sua festa Torcedor Puxa o RL E é nóis Mais uma vitória Pra gente terminar Esse campeonato Bonitão Esperar esse loading Aqui Aí Terminamos com 75 pontos 15 pontos A frente Do segundo Que é o Davis Rossini O Beleza Vamo lá É Ah não tem mais O que Não ganha o moto Não ganha nada Tô louco Tô louco Então é assim Pessoal Já vou me despedindo Se você não é inscrito No canal E gostou do vídeo Por favor Se inscreve Dá aquela ajuda Dá like Compartilha Que ajuda demais E pra quem já é inscrito A mesma coisa Compartilha Dá like Comenta Se você não gostou Do vídeo Por favor Comenta aí Por que você não gostou Que a gente vai tentar Melhorar É sempre que a gente consegue Não Mas vamos tentar Tá bom Um abraço pra vocês De coração Tudo de bom E falou Louco